E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Filho, eu acho que a explicação para essa confusão que impera, às vezes, que os analistas disseram, é explicável por uma palavra simples, chama-se Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo, criado em 1990, se não estou equivocado, era um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e chegando ao poder para conservar o poder. A convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Eu acho que o fio condutor é essa solidariedade partidária que nasceu no Fórum de São Paulo. O que você está mencionando é um pacto ideológico, que se sobrepõe ao que seriam os objetivos de um Estado ou de um país. Na sua análise, o que acontece com a política externa brasileira é que ela obedece a preceitos ideológicos e não os interesses nacionais. Foi o que o Viola disse, a política externa não é mais uma política de Estado, é uma política basicamente partidária. Você vai ser presidente de Salvador, e vou te dizer uma coisa, você vai fazer um acordo com a presidenta Dilma, e este acordo vai ficar seis, sete, oito anos no Congresso Brasileiro e no Congresso de Salvador e não é votado. Eu estou até pensando agora, Gordon Viedo, em convocar um encontro parlamentário da América do Sul, para a gente discutir como é que a gente pode envolver o Congresso de cada país nessa coisa de integração. Se o roubo faz parte de um esquema de poder e está articulado como uma máquina partidária e, portanto, pertence a um projeto, ou se o roubo é, digamos assim, uma iniciativa individual, ainda que sejam várias iniciativas individuais. É isso que distingue o mensalão, é isso que distingue o petrolão de outros roubos que já houve no país. Mas que propina uma coisa. O fato de estar articulado com um projeto de poder. Que é um ataque à democracia. Que é um ataque à democracia. A integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender, junto com os outros partidos de esquerda deste país, que pelo fato do Brasil ser a maior nação do continente, pelo fato do Brasil ser a maior economia do continente, o Brasil tem mais responsabilidade em garantir que a integração aconteça. O Brasil tem mais responsabilidade em facilitar com que as coisas possam acontecer para consolidar o processo de integração da América Latina. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim? Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso. Inclusive porque nós criamos o Foro de São Paulo, que lutava para isso.